Bom dia, hoje é segunda-feira, 7 de agosto. Meu nome é Jean Roberto, eu sou esposo de Luciana de Luna. Minha esposa faz tratamento aqui na UERJ, na parte de reumatologia, de doenças raras, pessoas que tem lúpus, doença de IPC. Aí eu estou fazendo um pedido aqui, por favor, para que não deixe a UERJ cair. Os médicos aqui não receberam o salário de maio, não receberam o décimo terceiro. Estamos aqui trabalhando na força, na garra, na vontade mesmo, né? E eu sou testemunha disso, porque agora, de manhã cedo, eu estou aqui acompanhando a minha esposa. Por favor, não deixe a UERJ cair. Vamos pegar uma parte do dinheiro e usar para onde as pessoas estão realmente precisando. Políticos do Rio de Janeiro, deputados, vamos fazer o que é certo. E não ficar só acumulando verbas e verbas e verbas e mais verbas. Vamos ajudar a UERJ, não pode deixar a UERJ morrer.